Música Desde o dia que você foi embora Sofro muito e não sei o que faço A saudade roendo meu peito Corta mais que uma faca de aço Seu adeus foi igual uma bomba Que estourou e me fez em pedaços Sem destino e sem rumo na vida Sem você querida estourou um bagaço Com mentiras e falsos carinhos Esperou eu cair nos seus braços E depois que lhe dei tanto amor Procurou me fazer de palhaço Esqueceu todas suas promessas E sorriu do meu triste fracasso Hoje aqui estou lutando sozinho Sem ter seus carinhos Estourou um bagaço Como ave que foge do ninho E voando se perde no espaço Os meus báfios perderam sorriso Coração já perdeu o compasso Fiquei preso no nosso passado Como um boi amarrado no laço Quantas noites perdidas sem sono Num triste abandono Estou num bagaço Você era uma sombra Onde eu ia Reposar o meu grande cansaço O meu sol que se foi pra bem longe Meia traça só deixou o mormaço Já que eu não consigo esquecer Meu amor, vou seguir os seus passos Volte logo, meu bem, por favor Sem ter seu amor Estou num bagaço